Hoje, em mais uma reportagem especial sobre o Calha Norte, você vai ver como o programa apoia idosos e crianças da região amazônica. Rio Preto da Eva, a 50 quilômetros de Manaus, tem 35 mil habitantes. Aqui, no Centro Social, encontramos idosos e crianças juntos, todos se divertindo. Eu gosto de brincar, de cantorias, de correr e de desenhar algumas vezes. Era um campo aqui, antes de fazer essa construção aqui. Era um espaço completamente vulnerável às famílias, digamos que era assistido, né, empossado pelo tráfico. Desde quando inaugurou o Centro Social, a gente consegue fazer, chegar mais próximo às famílias, trazer políticas públicas, né, de direito para todas as famílias da comunidade. O centro foi construído por 250 mil reais, recursos do programa Calha Norte, responsável por equipamentos sociais na área amazônica. Há poucos quilômetros dali, encontramos outra obra que também teve verba do programa. O centro tem hoje 340 idosos e inscritos, tanto da zona rural como na área urbana. Aqui, eles aprendem a ler, têm aulas de artesanato, de educação física e até de dança. Aprender a ler na terceira idade, por que não? 22 idosos estão matriculados na classe de alfabetização. Você não tem a oportunidade de viajar para conhecer outros espaços, outros lugares, então você lê. E quando a gente lê, eu contei várias histórias para eles e muitos sentirem esse desejo, que não sabiam nem assinar o nome. Uma vez por semana, a dona Maria Irlandia vem aqui. Ela adora fazer artesanato e atividade física. A aposentada conta que se sente melhor ao encontrar outros amigos. Eu me sinto bem aqui, me sinto acolhida. Dona Marta frequenta o centro desde que ele foi inaugurado, há dois anos. Eu gosto muito de dançar, eu. Lá em casa, não falta. E amanheço, colocando o CD, eu vou dançando. Mendo a roupa de banho, boto chapéu, me enfeito tudo. Bom dia. E amanhã, na última reportagem especial sobre o Calha Norte, você vai acompanhar as ações do programa no atendimento de saúde à população amazônica. E amanhã, na próxima reportagem especial sobre o Calha Norte.